Música Vamos começar então o nosso bancada Piauí de hoje, trazendo essa informação do Wesley Salles, Wesley e Eliezer. Na política, nos bastidores, corredores da Câmara, da Assembleia, Palácio de Karnak, não tem outro assunto. A não ser essa possível reaproximação entre o Progressistas e o Partido dos Trabalhadores, em nível nacional e consequentemente com impactos aqui no Piauí. Hoje nós ouvimos vários políticos, tanto do Partido dos Trabalhadores quanto do Progressistas, e vamos trazer aqui ao nosso telespectador, que quer entender como é possível, depois de tudo que aconteceu, impeachment, tantas coisas, como é possível essa reaproximação entre o PT e o Progressistas. E o Wesley, ele conversou com o vereador Dudu, que diz que não vê problema nenhum nesse possível alinhamento entre o PT e o PP. Óbvio que todo mundo tem problema com um A ou B. Eu digo sempre, por exemplo, o MDB tem duas vagas hoje. O senador Marcelo Castro vai disputar a sua reeleição? O senador Marcelo Castro teve aqui apoio dos vereadores desta casa, eu fui um dos que ajudou a coordenar a campanha dele em Teresina. Mas, por exemplo, eu espero que ele chame esse time aqui, para que ele possa também mostrar um pouco do mandato dele de senado para nós aqui. Quando a gente apoia um senador, um federal, a gente quer que este federal, que este senador, não olhe só para o seu umbigo, só para a sua família. E cabe numa chapa majoritária PSD, MDB, PT e um grande progressista? Olha, eu não vejo, por exemplo, o MDB com tamanho para ter duas vagas. Hoje nós temos o vice-governador, que é uma pessoa que tem muita capitalidade em todos os partidos. Wesley Salles, eu não sei se eu ouvi direito, se eu entendi direito, o vereador Dudu, como a gente diz no popular, foi com dois pés para cima do senador Marcelo Castro. E ainda colocando em dúvida essa possibilidade de Marcelo, o seu nome de reeleição na chapa de 26? Bom, para depois, nós estamos inventando coisa, né? É por isso que eu fiz questão de trazer os dois, três, para que você possa compreender. O vereador Dudu, como você disse, foi com uma voadora, porque o que ele diz é, em nome da governabilidade de Lula, é importante a aproximação com progressistas e, claro, isso até atrai em outros partidos. Esse é um ponto. Porém, isso tem repercussão no Piauí e imediatamente na chapa proporcional, que tem quatro vagas. E o que ele deixa claro é que existem duas vagas em aberto para o Senado. Fala do PSD, que o PSD é bem-vindo, que tem um nome forte e tal e tal. Mas, para Marcelo Castro, ele fez essa interrogação. Ele vai disputar a reeleição e que o MDB não tem tamanho para ocupar duas vagas hoje na chapa majoritária. Portanto, Dudu, lembrando que ele é candidato à minha presidência do PT e vai com esse discurso também para isso. Ou seja, ele quer fortalecer o partido, mas também de olho nessas composições. O fato é que essa aproximação com progressistas é mais real do que se imagina. Tanto é real que já é dado como certo em Brasília, segundo acompanhei também nos bastidores, conversando com algumas lideranças do progressistas e também do próprio PT. E dizer, Lídia e Wesley, que por mais que tenhamos amor ao Piauí, mas no peso político o Piauí representa pouco no cenário nacional. O que for definido em Brasília, em relação a essa aliança PP-PT, vai ter que reverberar, vai acabar influenciando no Piauí. E quem quiser que se adapte, porque o Piauí não vai ter força para reagir ao que vier de Brasília para cá. Como se diz, quem for de papel se rasgue. E é interessante observar esse movimento Wesley e Eliezer nos bastidores. A gente vê o quanto isso está gerando uma tensão. As lideranças trocando farpas já, todo mundo preocupado. O que vai acontecer se o progressista chegar? Quem vai ficar com vaga? Vai ter que mudar a composição, a distribuição de cargos? Na base do governador Rafael Fonteles, a gente vê já uma tensão muito grande. Mas vamos seguir falando sobre essa questão, sobre essa possibilidade. E muita gente questionando, ah, isso é um absurdo, não vai acontecer. Mas a gente está trazendo aqui já um apanhado de lideranças do PT. Já já a gente vai mostrar do progressistas. Falando sobre a viabilidade. Mostrando que é de fato uma discussão real que acontece nos bastidores. Se concretizar é outra história. Mas que a discussão acontece nos bastidores, isso não tem mais como negar. Então vamos mostrar agora outro petista. O presidente da Assembleia Legislativa, Franz Silva, Ele defende esse apoio, esse possível apoio do PT, do PP, pelo bem do governo Lula. E fala de uma possível reorganização das forças políticas no governo de Rafael Fonteles. Nós, na política, não olhamos para trás. Eu faço política olhando para frente. Então, o que mais nos preocupa hoje é a governabilidade. O presidente Lula precisa ainda aprovar reformas importantes para que o país continue crescendo, continue incluindo, reduzindo fome, aumentando o PIB, gerando emprego e renda. Então, se para isso a gente tem que ampliar a base de apoio dentro do Congresso Nacional, eu sempre olho para frente. E não vejo os progressistas como um grupo político muito distante. Já estiveram conosco. Então, o fato de já estarem com essa experiência de convivência conosco, tanto em Brasília quanto no Piauí, precisa maturidade olhando para os benefícios da população. Olha, se alguém me perguntasse assim, qual é a frase que representa melhor a política do Piauí, eu iria dizer essa que o Franzé disse. política não se faz olhando para trás, não se olha para o retrovisor. Porque nada representa melhor esse momento da política piauiense. Desde que se olhe para trás não tem o nome Temer escrito, que vai morrer Temer traidor. Será? Eu acho que é até possível essa reaproximação, sabe? Eu não duvido não. Eu não duvido de nada. Agora sim, se alguém vai entrar, alguém que já está pode perder espaço também. Com certeza. Porque é uma reorganização, uma nova divisão. Até nisso, o governador Rafael Fonteles, caso se formasse essa aliança, vai ter que ter habilidade para fazer as articulações aqui no Piauí. E Wesley, o Eliezer foi num ponto muito importante. Perguntei isso para o deputado Franzé. Deputado Franzé, as forças vão se reorganizar. Não é um partido qualquer, é o Progressistas, pelo tamanho, pela importância que tem em Brasília. E aqui no Piauí vai acontecer uma reorganização dessas forças políticas. E como o Eliezer disse, alguém vai perder. Só para você ter uma ideia, vamos lá. Vamos pegar a última eleição desse ano. O PSD, maior partido, 65 eleitos, se não me engano, prefeitos. Isso. Aí você tem depois o MDB, o segundo maior partido em prefeitos eleitos, com 57, se não me engano, ou foi 54. O terceiro maior partido é o PT, com 50. E o quarto maior partido é o Progressista, com 34. Que caiu um bocado, mas manteve 34. Pelo menos oficialmente, né? Fora aqueles que a gente não sabe até hoje. Pois bem, você imagina que você tem aí, pelo menos, os quatro maiores partidos, de repente a mesma base. Olha o tamanho que é isso aí. Não é brincadeira não, meu amigo. É o Piauí quase todo. Deputados que estão chegando, se aproximando do governo. Tudo isso aí interfere. É, e o Eliezer traz nessa informação. Eu vou aproveitar aqui, Eliezer, para a gente espelhar aqui do A10, né? Essa informação para o nosso telespectador acompanhar. Enquanto eu vou espelhando, então eu vou chamar aqui outro petista, que fala sobre a possibilidade dessa reaproximação entre PT e PP. E dá até data, uma possível data para essas conversas se concretizarem. O deputado estadual Francisco Lima afirma que Lula, o presidente Lula, precisa ampliar a base política em Brasília. Todos nós temos conhecimento das dificuldades que o Congresso Nacional tem posto ao presidente Lula. Então, provavelmente, todo esse leque de conversação tem a ver com os entendimentos para fortalecer a base do presidente Lula. E claro que ninguém vai fortalecer uma base sem ter em vista a reeleição. E como os partidos são nacionalizados, então isso termina tendo repercussão. Eu sou daqueles que, como eu disse, não sinto dor de barriga antes de comer. Eu prefiro deixar que as coisas aconteçam para poder avaliar qual é o encaminhamento que vai ser dado a tudo isso. Primeiro, se de fato se confirma esse fato. O que é provável é que a base do presidente Lula será recheada com novos partidos. E aí, no decorrer dessa entrevista, o deputado Lima deixou bem claro. Esses partidos, quais são? O progressistas e o republicanos. Eram partidos que fizeram parte da base de Bolsonaro. E são partidos divididos. Porque o progressista já está no governo Lula. A gente tem Fufuca como ministro dos esportes. Apesar de Ciro colocar, é uma decisão do Fufuca, eu não tenho nada a ver com isso. Mas ele é do partido e não sofreu nenhum tipo de retaliação. Então, se fosse um incômodo tão grande, ele teria sido retirado do partido. Com certeza. Não deixa de ser uma contemplação para o partido. Porque, afinal de contas, o deputado que assume o ministério tende a acomodar quem esteve com ele. E, naturalmente, pessoas ligadas ao partido. Escuta o presidente nacional, faz parte dos debates, atua em favor do partido. Então, tem sim, como a gente perceber, uma contemplação da sigla. Por mais que não tenha sido um critério explícito. Por mais que se argumente um critério pessoal. Mas, na verdade, o partido sai ganhando também. É, olha, a gente já mostrou três petistas. Vamos, então, agora, mostrar essa repercussão dentro do Progressistas. Esse partido que pode retornar à base de Lula. Antes, eu vou espelhar essa informação aqui do A10. Vamos mostrar aqui. Olha só. Mãos dadas. O deputado Tales, junto com o governador Rafael Fonteles. Uma foto de ontem à noite. O deputado Tales deu apoio ao governador Rafael Fonteles. Tales é do Progressistas e disse, hoje, lá na Assembleia, que esse aperto de mão com o Rafael Fonteles só aconteceu depois de conversar com o Ciro Nogueira e receber o aval de Ciro Nogueira para dar apoio a Rafael Fonteles. Vamos, então, ouvir o que disse o deputado Tales? Realmente, existem muitas especulações em relação a essa união partidária entre Progressistas e a nível nacional, com o PT. Mas essa questão nossa, ontem, não foi relacionada à questão partidária. Eu não posso falar, porque realmente eu não tenho gerência em relação aos Progressistas, em relação a essa união nacional. Mas ontem foi realmente em benefício ao Estado do Piauí, em benefício ao povo, em benefício a todas as minhas lideranças e à minha base eleitoral. Olha, Wesley, o deputado disse que é em benefício ao povo, ao Estado do Piauí, que ele dá esse apoio público declarado ao governador Rafael Fonteles. Eu fico muito feliz em ver o quanto são altruístas os nossos parlamentares, que, pelo bem do povo, eles fazem de tudo. Inclusive, conseguem unir, agora, progressistas com o PT. tudo em nome do povo. É fantástico isso. É, e dizer que, na verdade, na prática, acompanhando o mandato do deputado doutor Tales, ele nunca fez oposição ao governador Rafael Fonteles. Saiu das urnas como um herdeiro das bases de Júlio Aco Verde, ou seja, foi feito, foi eleito pela oposição, mas, na verdade, na prática, nunca assumiu uma postura crítica ou combativa contra a gestão de Rafael Fonteles. E, por último, apoiou Pablo Santos, lá em Picos, região que ele tem também base eleitoral. Ou seja, na eleição municipal, já patenteou um alinhamento com um projeto do governo do Estado, lá no terceiro maior colégio eleitoral. Então, esse aperto de mãos que nós vimos aí na coluna da Lídia Brito, na verdade, é só a consolidação, só a confirmação de algo que já vinha se encaminhando nessa relação de Tales com o governo do Estado. Ou seja, Lídia, pelo que disse, é que o Eliezer, que é uma pessoa que tem muita formação, lá em Picos, onde havia um prefeito, candidato à reeleição, Gil Paraibano, do Progressistas, mesmo partido do deputado Tales, mas ele preferiu ficar na base do governo, apoiando a eleição que foi eleito, o Pablo Santos, do MDB, não é isso? Exatamente. Está vendo? Isso é altruísmo. É, e já, segundo ele, com o aval de Ciro Nogueira, né? Então, o senador Ciro... O senador Ciro tem sido muito generoso. Doutor Tales está na base do governo, Márden Menezes está na base do governo, Bárbara do Firmino está na base do governo, todos eleitos pelo Progressistas, mas na base do governo, sem retaliação. Ninguém foi expulso do partido, né? Não, não, não. Agora, é saber-se, né? Nas redes sociais, é ótimo, é você acompanhar o que diz. Os comentários. Esse aí já foi agora, está abrindo caminho para o Ciro Nogueira chegar, vai lá apertar a mão do governador. Eu não sei se isso é verdade, não estou aqui, pelo amor de Deus, querendo dizer que isso é verdade, mas que está rolando buchista em redes sociais, está. E nós aqui que acompanhamos tudo, a gente não vai dizer que é verdade, que é mentira, mas vamos ficar ligados, né? A gente só acompanha os bastidores, o filho aqui na nossa audiência, dizendo, boa tarde, meus grandes repórteres de grande audiência, sempre elegantes. Olha, o filho do Santo Antônio, obrigada, filho, pela sua audiência. Obrigada aí pelo elogio também. Olha, ainda no Progressistas, nem todo mundo está vendo essa aproximação, assim, com tanta, com tanto espírito, né, pelo povo, como os deputados estão colocando. Ismael Silva, vereador de Teresina, questiona e diz que não acompanhará o Progressistas, caso seja formalizada essa aliança com o PT. O Eliezer conversou com ele. O meu posicionamento sempre foi muito franco, claro, e eu sempre tive uma postura independente. Ninguém do Progressistas conversou comigo sobre essa aliança. Na verdade, eu sou recém-chegado ao partido, recém-filiado ao partido, mas sempre tive meu posicionamento muito bem definido. O que eu quero deixar claro é que, se 2026 essa for a decisão do Progressistas, infelizmente, eu não seguirei essa caminhada apoiando o partido dos trabalhadores. E, Eliezer, tem muita gente, não é só Ismael, não é uma voz isolada, acredito que muita gente, se concretizar realmente essa aliança, pode repensar a continuidade aí no Progressistas e tem gente incomodada também no PT, não é? Isso, principalmente os que foram eleitos ou bem votados recentemente nas eleições municipais com o discurso antipetista. Esses realmente têm que manter a coerência e já estão declarando que vão ter dificuldade de seguir esse caminho, porque tem uma base eleitoral para corresponder e, em grande parte, essa base é mantida pelo discurso antipetista. Seria realmente algo desastroso para essas lideranças aceitarem com naturalidade essa aliança do PP com o Progressistas. Há realmente a tendência de que busquem outros caminhos se não conseguirem se adaptar. Ou então buscar outro discurso. Também, tem essa opção. Outro discurso, porque a gente conhece também nos bastidores algumas pessoas que estão ligadas ao Progressistas e que, de repente, poderiam mudar o discurso. A gente sabe como é que funciona isso. Acontece.